Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparudinha de hoje Primeiramente meu look de hoje, né gente, estou aqui com esse croppedzinho, né gente, de tricôzinho azul claro Que eu comprei, né gente, na minha amiga, né, Cris, bazar da Cris, né Lindo ele, né gente, estou aqui com essa saia, que eu lembro que eu comprei no bazar também, né É... eu estou fantasiada hoje, né, verdade, né gente, de gatinha blue, né gente Assim, fazendo especial, né, são 18 fantasias que eu tenho, né gente, duas semanas que faltam para o carnaval É... então eu vou estar utilizando, né gente, só quando puder, né, porque vão ter datas que não dá pra se fantasiar, né gente Uma delas é amanhã, que seria o aniversário da minha mãezinha Então, é... são em datas vagas, né gente, essas fantasias É... estou aqui com essa sandália preta que ganhei no vizinho meu Estou aqui com essa esmalte salsa, né gente, da Drica, que comprei na R&M Cosméticos E vermelho nos pés da Drica Rubi, também que comprei na R&M Cosméticos Então, né gente, compartilhar com vocês, estou aqui com esse arquinho azul Esse arquinho azul, gente, é... O da Juju, né gente, da Carinha de Anjo, que era a Maisa, né É dessa coleção Eu ganhei da minha irmã, gente, de aniversário Quando eu completei... 26 anos Ela me deu esse arquinho, né gente É uma fantasinha também, por que não, né gente Então, estou aqui com esse brinquinho azul, né gente, que ganhei do Pandas Dezão, né, da loja É... estou aqui com essa pulseira que eu mesma fiz azul claro Esse anel azul claro, minha mãe que me deu Esmalte, eu já falei Protetor solar, pintei, né, minha boca de rosa, né gente Pintei minha sobrancelha É... Pra falar pra vocês, né gente Primeiramente, uma reflexão para o dia de hoje, né gente É... existem obstáculos na vida da gente Que a gente tem que encarar Tem que ter coragem, né gente Então, hoje é dia... 15 de janeiro de 2023 Estamos aí na segunda-feira, né gente Vou ler aqui com vocês um pensamento do dia, né Vamos lá Então, né gente, olha só Não esteja ansioso e preocupado Para não atrair molestias para o seu corpo Olha gente, às vezes a gente fica tão ansioso, né Eu sou uma delas A ansiedade é um fator bioquímico Que influencia as secreções glandulares Produzindo demasiada adrenalina Que estimula o exagero do sistema nervoso Daí a enfermidade é um passo O nervosismo prejudica fundamente a saúde Portanto, não seja ansioso Faça constantemente afirmações positivas de saúde E mantenha-se calmo e sereno É tão difícil, né gente Mas é o que o livro está dizendo aqui, né Que é para a gente ser menos ansioso Então, né gente O tempo deu uma mudada agora, né A gente está totalmente nublado Parecendo que vai chover Não sei por que ele deu essa reviravolta Mas tudo bem, né gente São Pedro, a gente não tem como mandar nele Olha só como é que está o tempo, gente Não sei se dá para vocês verem Frio ainda, gente Está querendo esfriar agora Então, né gente Falar para vocês Hoje é o dia do compositor também E falar para vocês Conte uma missa A missa foi abençoada, né gente Foi o padre, né gente O nome dele era Osvaldo Martínez, né Ele era, né Um padre mexicano E foi junto com, né gente O padre Reginaldo Foi uma missa muito abençoada Porque o padre Osvaldo Ele é o padre geral lá de Roma, né gente E na hora da saída Eu comi uma pediça O tio cumprimentou ele Falou graças, né E ele cantou aquela música Que Jesus está aqui De uma voz belíssima Fez uma missa belíssima Valeu muito a pena aí, né gente Ontem, né Deus assim sempre toca a gente, né E vem coisas maravilhosas Para a gente poder estar assistindo É então, né gente Falar para vocês Deu uma guinada aí no tempo, né Ontem saiu mais uma participante do BBB Onde eu dormi daí no finzinho, né A gente não consegui postar As coisas que eu queria postar Infelizmente Tava com uma dorzinha de cabeça chata Também, né gente Então, né gente Falar para vocês Hoje de novidades Eu vou dar uma depilada Por conta do aniversário Da minha mãezinha amanhã E eu vou fazer um especial, né gente Para vocês Eu ia fazer uma camiseta nova dela Só que eu acho que pelo jeito Não vai dar tempo, né gente Eu fiz o pedido Mas só que até agora Eu não tive respostas É... Falar para vocês, né gente Minha bolsa de Stranger Things Não chega também, né A gente é sociosa com isso Vai ser dia 19, parece Agora Tem que preparar minhas coisas também, né gente Porque esses dias Eu vou com a minha irmã G A gente vai lá No oftalmologista lá, né gente Do AME Para poder examinar meus olhos, né gente Porque o Márcio Borges Pediu uma tomografia Então isso está me deixando ansiosa Eu também vou colocar Minha esmata na minha mão Fazer o cronograma Da minha mãe de aniversário Hoje tem reprise de Stranger Things E também temos, né gente A série do Berlim Que eu adoro demais Voltando séries hoje Postagens Se Deus quiser Eu vou dar conta de tudo, né gente Vou dar uma mini lavada na cozinha Porque hoje o dia vai estar corrido Porque eu tenho que lavar o cabelo também E fazer chapinha, né gente O que mais temos de novidades ainda, gente Estou precisando buscar uma flor Para minha mãe hoje, né Também Para levar amanhã lá no túbulo dela, né Então, né gente Então eu acho que É isso Os novidades da Repair o dia de hoje É isso